Pessoal, recentemente eu gravei um vídeo da quadra palo esportivo aqui da cidade de Riachuelo e foi colocado no RTV e o que acontece? Muitas pessoas foram contra e houve muita crítica em relação a isso e uma coisa que me chamou a atenção é que muitas pessoas disseram assim olha, mas são a população que quebra, até aí tudo bem, nós sabemos que aqui em Riachuelo acontece isso, essa situação, tem pessoas que vai lá, não zela por nada e quebra mesmo, certo? Até aí tudo bem, mas onde entra o código penal nessa história? Olha, até onde eu sei, quando uma pessoa comete um crime, ela tem que pagar por aquele crime, correto? Então o código penal no artigo 163, ele vai dizer o seguinte destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, olha a pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa Entendeu como é a situação? Então eu gravei aquele vídeo, não foi pra perseguir político nenhum não Não tô tomando partido não, não tô defendendo ninguém aqui, nenhum político não, nem tô perseguindo O partido que eu tô hoje é o povo, é o cidadão Então eu fiz aquele vídeo com o cidadão que estava ali correndo um risco naquela hora Então nós estávamos jogando, o teto começou a desabar, entendeu? E tinha uma rede de proteção, se não fosse aquela rede de proteção Aquele teto, a folha daquele teto tinha passado diretamente na quadra E tinha atingido os nossos colegas, podia ter acontecido uma coisa pior Então por isso que eu fiz aquele vídeo E todos nós, todos nós como cidadãos, nós temos direitos e deveres, correto? Então é pra ser cumprido Nós temos que cobrar, porque nós pagamos impostos Então você não pode ficar calado diante da situação Você tem que falar, você tem que cobrar Você tá entendendo? Outra coisa que eu tenho aqui em mão é a Constituição E o que fala a Constituição em relação a direitos e deveres? O que vai falar aqui? Eu vou ler pra vocês aqui um pedaço, um trecho aqui Pra você não dizer que eu tô de blá 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 Tudo que eu tô falando aqui é com base na lei Entendeu? Eu tô falando aqui com base na lei Então, na Constituição do artigo 6, capítulo 2 Vai falar o seguinte, eu vou ler aqui um pedaço pra você São direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade e a infância A assistência aos desamparados na forma desta lei Direitos sociais que todo cidadão tem Outra coisa que eu tenho em mãos aqui É o Estatuto da Criança e do Adolescente O que fala aqui o Estatuto? No artigo 4, diz assim É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público Asegurar com absoluta prioridade A assegurar com absoluta prioridade Entendeu? A efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer e entre outras coisas Então, porque é um monte disso Todos nós temos direitos e deveres, certo? Então, Código Penal fala dos danos ao patrimônio público Então, depedrou, quebrou, então vai ter que pagar É crime da cadeia Constituição, direitos e deveres Todo cidadão tem direitos Todo cidadão tem os deveres também E o Estatuto da Criança e do Adolescente Tudo que eu estou falando aqui é com base na lei Na forma da lei Ninguém está acima da lei Está entendendo? Tudo aqui Então, você que criticou Você pense bem em relação a isso Eu só estou cobrando aqui o que é direito O que é direito de todos nós De todo cidadão Em relação à saúde aqui em Riachuelo Que muitas pessoas falam Que está bom Parabéns por isso, né? Na hora de a gente criticar, a gente critica Na hora de a gente elogiar, a gente elogia Entendeu? Mas nós temos hoje O sistema único de saúde Chamado SUS Que é dever Entendeu? Nós temos Nós temos direitos Entendeu? A ser atendido Então, estamos sendo atendidos Então, parabéns por isso Estão cumprindo a lei Que é para ser cumprida Lei é para ser cumprida Então, se você está criticando Da forma errada, meu querido Vai consultar o Código Penal Vai consultar a Constituição E vai consultar o Estatuto da Criança e do Adolescente Está me entendendo? Muito obrigado pela sua compreensão Meu nome é Cabrinho Querido da Silva Fala E vai consultar o Estatuto da Criança e do Adolescente